Uma coisa que eu disse, Gonçalves, eu reitero aqui na FM Cultural e no Ebre TV, as barracas serão as barracas de limoeiro. Garruzeiros todos de limoeiro e alguém paga alguma coisa? Nada. Ninguém está autorizado a cobrar um centavo de ninguém que faça lanche, que venda sua bebidinha, sua cervejinha, sua água mineral. Ninguém paga nada porque nós não vamos permitir isso. Bom, agora a gente conversa com o prefeito Orlando Jorge, que nos trouxe a notícia, inclusive atrasou muito a viagem para chegar por conta do trânsito, mas anuncia aqui que o São João do Parque esse ano não acontecerá e que todas as atenções voltam-se para a Rua da Alegria, inclusive é uma expectativa muito grande de se anunciar o que ia acontecer de atrações na Rua da Alegria. Com essa mudança, Orlando, qual a expectativa agora desse São João da Rua da Alegria? E fale-me também desse motivo do cancelamento da grande festa esperada lá no parque. Olha, Gonçalves, quero cumprimentar toda a limoeiro, todos os munícipes. Dizer o seguinte, Gonçalves, na verdade, nós começamos a pensar no novo São João, no São João grandioso que Ricardo Telbaldo realizou, que Tiago também realizou, já agora em abril, faz pouco mais de abril e maio. A partir de abril foi que a gente começou a dizer, olha, eu acho que vai dar para fazer o São João, porque nós estávamos diante e ainda estamos de uma pandemia. Então não deu muito tempo para a gente se planejar, não deu muito tempo para a gente fazer o que nós esperamos fazer um dia, como o Ricardo fez e como o Tiago fez. Não dá para ser improvisado. De repente, a gente ia fazer. Tanto é que nós fizemos um grande anúncio na Praça da Bandeira, com uma grande programação. E pensando nos dois São João, o São João da Rua da Alegria, que é o São João Raiz, o São João Cultural, e o São João Grandioso do Parque de Exposição, numa grande parceria com a Sociedade dos Criadores. Ora, ninguém imaginava que no mês de maio, ainda no mês de maio, nós tivéssemos o que aconteceu. Esse fenômeno da natureza. Há mais de 11 anos que a gente não tinha uma invernada como essa. E de repente, Gonçalves, a constatação de que as pessoas da zona urbana não percebem, não perceberam ainda. Mas, por exemplo, o que aconteceu na Santo Antônio esse ano, o ano passado? Eu acho que todo mundo percebeu a diferença. Nós fizemos o dever de casa, limpamos todas as galerias, fizemos toda a desobstrução dos canais que estavam assoreados. A prova é que acumulou água, porque o volume foi grande, mas não tinha lixo nas ruas, né? Na Santo Antônio não acumulou. Acumulou na praça, um pouco na praça, e acumulou lá pertinho do Reginacelli. Mas eu tive a iniciativa de, no domingo, logo cedo, já fazer o percurso na cidade para ver. E depois fui para a zona rural. Quer dizer, durante toda a sexta e o sábado, quando amanheceu o sábado, todo mundo lembra aqui que a gente não tinha grandes inundações na cidade. Agora, na periferia, no loteamento Santana, no Morada Nova, naquelas ruas que ainda não tem a infraestrutura, que não tem saneamento, que não tem drenagens de águas fluviais, não tem galeria, e os canais são abertos e são de forma desordenada, que cresceu de forma desordenada, essas áreas sofreram. Até um loteamento aqui, novo, que todo mundo conhece, aqui perpendicular à Avenida Capibaribus, aquelas duas ruas, sofreram grandes inundações ali. Aí, meu irmão, a gente começa a se deparar com a realidade na zona rural, que nós já tínhamos dificuldade de manter as estradas como nós mantivemos em 2021, bem melhor do que em 2022, porque agora nós só estamos com uma patrulha mecanizada, uma patrol e quatro caçambas, e as enxedeiras e as duas retroescavadeiras. É muito pouco. Veio o peso na consciência, dizer, olha, fazer festa, fazer uma festa grandiosa, como a da exposição de animais, com atrações nacionais, uma festa que não é barata. Mesmo tendo a garantia dos recursos que Ricardo havia garantido do governo federal, pesou a nossa consciência em redirecionar isso. Tanto é que nós demoramos a decidir, porque nós passamos esses dias, eu diria que quase quatro dias, de domingo para cá, hoje é quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, quatro dias trabalhando a possibilidade de conciliar as duas coisas, de fazer o dever de casa, recuperar as estradas e fazer os dois São João. Não dá para fazer tudo, dar um passo maior do que a perna. A gente poderia incorrer num grande erro. Então a gente preferiu tomar a decisão equilibrada, lúcida, de cancelar a festa maior, de fazer o dever de casa, de partir para cima, na medida que a natureza permitir que instiar e que a gente puder fazer a contratação das máquinas, das caçambas, de todo o equipamento, para que a gente possa fazer um grande mutirão de recuperação das nossas estradas e fazer com que as nossas crianças possam chegar na sala de aula, nas suas escolas, na cidade e na zona rural. Porque nós sabemos que muitas crianças também estudam na cidade. Então acredito que essa é uma medida difícil de tomar, uma medida amarga, mas que a gente, de forma coletiva, nossa equipe, sobretudo com a liderança de Ricardo, a gente tomou a decisão, na minha concepção, a decisão certa. É lógico que a juventude não vai gostar, que talvez o comércio não vai gostar, mas a gente conclama a todos para fazer um São João pé no chão, um São João raiz, um São João da família, das famílias da zona rural, das famílias da Rua da Alegria, da cidade. Fazer um São João baratinho, pé no chão, com a prata da casa e a gente não ter grandes dificuldades, não prejudicar a cidade. Houve um comentário que você também enfrentou denúncias e recomendações do Ministério Público para não realizar essa festa? Na verdade, não foi comentário. Na verdade, nós recebemos uma demanda do Ministério Público, querendo que a gente possa, aliás, cobrando, inclusive, todas as informações, porque realmente se divulgou de forma muito grandiosa o São João. Nós tomamos a decisão de cancelar, vamos responder o Ministério Público de forma tempestiva e nada de anormal. A verdade é que nós colocamos a cabeça no travesseiro e achamos que o momento de fazer uma festa grandiosa não é 2022. Aquele seu decreto de emergência, de calamidade, ele influenciou em... Não é calamidade, não é calamidade. É emergência. É de emergência. Situação de emergência. Ele influenciou em alguma coisa? Também, porque existe uma lei estadual limitando as cidades que decretaram situação de emergência não podem realizar grandes festas. Eu diria que eu não tenho condição de não fazer o decreto, de não publicar o decreto, se eu já estava a partir da quinta-feira da semana passada com as aulas suspensas, as aulas presenciais. Então, pesou a decisão de nós priorizarmos, sobretudo, o restabelecimento das aulas presenciais. E como é que você faz isso? Quem está na cidade não sabe, mas quem mora na zona rural, quem é o toyoteiro, quem vem para a feira, quem conhece o assunto, quem conhece as estradas da zona rural sabe do que eu estou falando. Então, agora, Gonçalves, é o desafio nosso, é fazer um grande mutirão, fazer a contratação das máquinas, redirecionar todas as atenções da gente para dividir a equipe e entrar de cabeça na recuperação das nossas estradas e fazer com que o homem do campo, que os estudantes, que os professores possam ir e vir de forma segura e de forma confortável. É lógico que nós estamos no período das chuvas. Então, esse assunto, às vezes, essa determinação só vai acontecer se a natureza permitir e se a gente tiver competência na contratação, no aluguel, porque a gente não tem como comprar, não existe recurso para a compra de equipamentos agora. Então, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, com muito planejamento, com muita responsabilidade pública, eu entendo que a gente fez a coisa certa. É lógico que o jovem, a juventude, não vai aceitar, não vai gostar da medida que nós tomamos, mas a gente conclama, convida todo mundo para brincar o São João humilde, o São João da Rua da Alegria, que vai ser grandioso porque é nosso, porque é da cultura, porque é raiz e porque é da gente. Então, o coco, de Zé de Teté, de Ibando de Baé, a ciranda, a quadrilha, o que a gente puder fazer. E as atrações que todo mundo já conhece de Limoeiro, que com certeza vai brilhantar a Rua da Alegria, vai brilhantar Mendes, o barracãozinho de Mendes que nós vamos fazer, um barracãozinho lá em Urucuba, que sempre teve, e de Gamileira. E por que não dizer lá em Ribeiro do Mel com Zélia, que eu tinha esquecido de falar na live. Eu tenho certeza de que todo mundo vai adorar e dá para a gente comer o milho, o milho assado, o milho cozido nas nossas comunidades. Orlando, você recebeu antes de ontem aqui um secretário de Estado, foi Alberto Lopes, e teve ontem uma audiência com Alberto Lopes, né, Alberes Lopes, e teve ontem uma audiência com o governador Paulo Câmara. O que é que resultou desse encontro? Coisas boas para Limoeiro? Olha, fui mostrar ao governador como estão as estradas, como estão o que foi danificado, as famílias que estão sofrendo, gente que parcialmente perdeu suas casas e que a gente pode fazer uma grande parceria. Eu disse até ao governador, é importante que o senhor conclua todo o processo de licitação e de ordem de serviço da estrada que liga Limoeiro à Vila Zé Viúvo ao CEDO. No dia que ele veio anunciar a ordem de serviço para a contratação da empresa, eu estava lá prestigiando o governador, dizendo ao governador que o povo de Limoeiro, nós representamos o povo de Limoeiro, que o povo de Limoeiro tem interesse nessa obra. Olha, para a nossa surpresa, o governador nos deu a garantia de que nos próximos dias estará fazendo, estará assinando a ordem de serviço para a execução da obra. Aí eu até disse ao governador, Paulo Câmara, governador, não dá para fazer aquela estrada sem fazer as galerias, sem fazer as drenagens, sem fazer todo um preparo. Aí ele está dentro do seu relatório? Nós incluímos quase sete quilômetros de estrada para recuperar, seja, nós pensamos em fazer com o Pissarro, mas se ele vai fazer com asfalto, para nós, para Limoeiro, será um marco histórico. Eu disse a ele, estarei à sua disposição para receber, seja no início das obras, seja na conclusão das obras, porque Limoeiro merece uma obra estruturadora como essa. Então, ligar Vila Zé Viúvo a Urucuba para nós é estratégico, mas eu disse a ele, governador, a gente não pode esquecer que a partir de Urucuba nós vamos chegar em Pitombeira, aliás, em Zé São José, Guabiraba, em Zé São José, em Bonome, toda aquela região ali que a gente precisa pisarrar, Parnásio, chegar em Convales. Então, nós fizemos todo um relatório da situação atual de todas as estradas, são 270 quilômetros de estradas vicinais e se Deus quiser, se o governador nos apoiar, nos ajudar, nós vamos com a economia que nós estamos fazendo da não realização de São João, fazer um grande esforço pela zona rural e fazer todas as estradas, esperar que a chuva permita que a gente possa fazer isso e que não estrague. Por exemplo, tudo que foi feito ano passado, em dois, três dias, Gonçalves, presta atenção, o homem do campo sabe do que eu estou falando, em dois, três dias, a chuva desmanchou. É assim a estrada da zona rural, diferentemente da cidade. E, além de tudo isso, nós também pedimos o apoio, e aí o Ricardo está fazendo essa articulação, para também nós recuperarmos toda a nossa malha viária da cidade da cidade com recapiamento assótico. Se Deus quiser, nos próximos dias, nós estaremos iniciando essas obras. Eu não sei o que o resto da cidade toda está pensando, mas a Rua da Alegria está vibrando, porque aguardava o anúncio dessa festa ser realizada. Então, vai ser na Rua da Alegria. Agora, quando serão anunciadas essas atrações? Quando começa a ornamentação e os preparativos, já que os moradores estão se preparando para isso já, com as suas tendas sendo montadas? Olha, eu, de forma silenciosa, já tinha preparado toda a aquisição da ornamentação. Tudo está dentro da Secretaria de Cultura, tá? E foi barato. Nós fizemos o dever de casa. No dia que nós fizemos o lançamento do São João, grandioso, tá? Porque a gente não lançou ainda o Rua da Alegria. Nós já tínhamos todo esse material comprado. Os balões, as sanfonas, a gente pôde colocar algumas coisas lá. Nós vamos iniciar pelos dois trevos, ornamentação simples, e bonita, tá? Bem simbólica do São João. Nós vamos também iniciar a ornamentação da Rua da Alegria. Mas nós temos um compromisso com o Ministério Público. Nós vamos mostrar ao Ministério Público que tudo que a gente planejou para o São João grandioso, mais caro, nós simplesmente cancelamos. Nós não temos nenhuma preocupação com relação a isso, porque nenhum centavo de recurso público será aplicado naquele São João que a gente pensou em fazer. Agora, é lógico que eu preciso pactuar isso com o Ministério Público e depois, de forma tranquila, fazer o anúncio daquilo que nós já começamos a planejar, que foi o contato diário, diretamente da nossa secretária Dodinha, com os artistas locais. Você disse que todos terão oportunidades, já que a festa acontece na Rua da Alegria, mas paralelamente nos distritos de Urucuba, Gamileira e também de Vila Mendes e agora anunciado também Ribeiro do Mel. Com toda tranquilidade, os barracãozinhos, aquelas festinhas, o São João Família, o São João na porta de casa, o São Joãozinho humilde, mas gostoso, porque é o pé de serra, o forrozinho, pé de serra, que todo mundo gosta de fazer e que todo mundo sempre tocou, a nossa prata da casa, nossos artistas, nosso pessoal, sempre tocou, terá oportunidade de todo mundo. Uma coisa que eu disse, Gonçalves, eu reitero aqui na FM Cultural e no Web TV, as barracas serão as barracas de limoeiro. Garruzeiros, torno de limoeiro e alguém paga alguma coisa? Nada, ninguém está autorizado a cobrar um centavo de ninguém que faça lanche, que venda sua bebidinha, sua cervejinha, sua água mineral, ninguém paga nada porque nós não vamos permitir isso. Pode-se aguardar um novinho da Paraíba, um Geraldinho Lins, um Jorge de Altinho, um forró das antigas também nessa festa da Rua da Alegria? Se acontecer, será surpresa para nós. Estamos abertos à parceria. Se isso acontecer, será muito bom e será muito bem-vindo. Por enquanto, nós estamos focados na prata da casa. Fazer um São Joãozinho humildezinho, baratinho, bom e gostoso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.